Boa noite minhas amigas, meus amigos, meus seguidores amados e queridos Hoje eu vim dividir com vocês o meu novo visual, olha só Olha, olha como o meu cabelo está loiro, completamente loiro, incrivelmente loiro E eu estou muito feliz com você, mas eu quero dizer para você minha amiga E até amigo que está aí de repente insatisfeito com a cor do seu cabelo Ou com o tamanho do seu cabelo, né amiga? É para você mesmo que está aí infeliz com o cabelo, assim Não está gostando muito, que o seu cabelo está grande Ou está com a cor que você não está mais afim Crie coragem amiga, crie coragem, vai lá no cabeleireiro Não queira ir no mais barato, fica mais em conta Procura o melhor do melhor, mesmo que custa mais caro Mas vale a pena porque é você, é a sua felicidade, é o seu bem estar Então invista mesmo em você, tenha coragem Se não ficar bom da primeira vez, vai ficar da segunda, da terceira Igual eu, eu tinha o cabelo longo, aqui no meio das costas Preto, completamente preto E eu resolvi, chegou um dia que eu falei assim para mim no espelho Meu cabelo está lindo, a cor está linda, mas não é isso mais que eu quero Não estou gostando mais do meu cabelo, para mim, dessa cor, este tamanho Aí comecei nas cabeleireiras, ou quero mudar para o loiro, não sei o que E elas diziam, não, não vai dar certo, olha o tamanho do seu cabelo Olha o tanto que está preto Eu falei assim, não dá? Então vamos cortar, né? Já que o preto desce para as pontas A tintura desce para as pontas Então vamos cortar Cortei, tive coragem de cortar meu cabelo Que mal dava, não dava nem para prender Não dava nem para encher a mão assim de cabelo Completamente curtinho Mesmo assim eu gostei Aí fui lá A primeira vez, não deu certo para ficar completamente loiro Só fica mais ou menos loiro Porque a primeira vez, quando estava preto demais, né? Mas falei, não dá nada não Ok, fiquei feliz, fiquei muito feliz Aí fui a segunda Fui lá em Goiânia e falei assim, agora vai ficar melhor, vai ficar loiraço Ficou muito bom, muito bom mesmo Era uma cabeleireira também muito excelente, excelente mesmo E eu fiquei tão feliz na hora que eu cheguei a chorar Meu coração parecia que explodir de alegria De ter conseguido aquele loiro Mas ainda não era o que eu queria Eu queria totalmente loira Aquele loiro de ficar este loiro Daqui para mais Que eu gosto das coisas até muito exageradas Mas eu sou assim E fiquei assim Eu quero mais Aí fui para a terceira vez E olha o resultado, minha amiga Vale a pena Vale a pena Mesmo invertir em você Vale a pena pagar O preço que for Mas vale a pena Porque é você Se trata da sua felicidade Do seu bem-estar Então não tenha medo Não tenha dó de gastar com você A não ser que não seja uma coisa Que vale a pena, né amiga Porque tem gasto que não Também, né Mas se fosse a sua aparência Se você não está insatisfeita Com a sua aparência Se você quer Assim Melhorar de visual Ficar feliz com você mesmo Vale a pena, amiga Vale a pena trabalhar Vale a pena guardar dinheiro Vale a pena cortar gastos Investir em você Porque você merece, minha amiga Você feliz é muito melhor Ser feliz com a gente mesmo Com o visual da gente É fundamental Vale a pena mudar de visual Vale a pena investir em você, minha amada Então cuide aí de guardar dinheiro De investir em você De comprar aquilo que você mais gosta Ou fazer aquilo que você mais gosta Pro seu bem-estar Pro seu cabelo, principalmente Que a mulher tendo um cabelo bonito Muito bonito Que ela fica feliz com o cabelo Ela fica muito mais feliz Ela se sente mais jovem Mais cuidada Não é verdade? Então é isso, minha amiga Vai em frente Crie coragem Crie coragem Mude sim de visual Não importa se é do loiro pro preto Se é do preto pro loiro Se é do vermelho Não importa a cor Mas o importante é você estar bem com você mesmo Você ser feliz Sentir feliz com você mesmo Ok, minha amiga? Então é isso que eu queria dividir com você E beijos no seu coração Que você seja cada dia mais feliz E é isso Ah, e deixe muitos e muitos e muitos likes aí Diga se você gostou O que você achou do meu novo visual Se você já fez isso Se você quer fazer Se vai fazer Diga aí nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De te responder De ver o que você achou Ok E beijos no seu coração E tchau Tchau